Navegadores de Oncologia têm e continuam buscando conhecimento que reflita a prática atual de navegação com informações baseadas em evidências para garantir a qualidade da prática da navegação. Integram evidências e achados de pesquisa em sua prática. Buscam por supervisão, apontamentos e desenvolvimento profissional contínuos para garantir o aprendizado ao longo da carreira. Colaboram com outros profissionais de saúde e prestadores de serviços para encaminhar os pacientes quando as necessidades dos pacientes vão além da base de conhecimento ou escopo da prática do navegador. Continuamente buscam e demonstram conhecimento sobre coordenação das transições assistenciais defesa e empoderamento do paciente, suporte e avaliação psicossocial incluindo cuidados integrativos sobrevivência e fim de vida, escopo e responsabilidades profissionais gestão de operações, desenvolvimento organizacional e até economia e saúde pesquisa e prática baseadas em evidências, melhoria da qualidade, melhoria do desempenho da navegação alcançam conhecimento e competências que reflitam a prática atual de enfermagem dos cuidados oncológicos e a prática da navegação, dando o processo de enfermagem.